Música Fala aí galerinha, beleza? Ravos Guinada trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo eu estou trazendo um vídeo bem diferente Um vídeo que de vez em quando eu trago pro canal É vídeo de benchmark, certo? E o jogo da vez pra fazer um benchmark É o Metro Left Light Eu estou aqui já na aba de fazer o teste do benchmark, certo? Lembrando que eu estou gravando com uma câmera Pra mostrar o real desempenho do meu PC, né? Porque se eu for gravar com freps ou action Ele vai diminuir o desempenho e vai dar uma pontuação Bem menos do que gravando com uma câmera, certo? Então vamos ver aqui, ó Vocês podem ver Vou rodar ele em DirectX 11 1080p Quality Very High Que é o último que tem, certo? O Texture Filter é AF16X Multi Blue Normal Eu não vou ligar o SS-AAP Que pesa muito, certo? O Tessellation Very High E o Advanced Physics Que é a tecnologia da NVIDIA Beleza? Então Vou aqui Selecionar Room Select Pra ver se ele vai abrir Vamos lá Tá aí Um grande jogo Galera Eu recomendo vocês estarem comprando esse jogo, certo? Tô jogando ele bastante Tá muito bom Em termos de gráfico Não melhorou tanta Como o 2033 Não tem muita melhoria de gráfico, né? Tem a tecnologia Fisics Fisics aí Que deu um novo visual ao jogo, né? Esses partículas aí que vocês estão vendo, ó Se eu não me engano é a tecnologia Fisics Fumaça É Cus de pano assim Caindo, essas coisas Vocês podem ver, ó Tá Um pouco a 20 FPS Agora, ó Tá 19 FPS Tá bem pesadinho o jogo Como era de se esperar, né? Mas eu jogando mesmo Da mesma configuração que eu mostrei pra vocês no benchmark Eu fico entre 40 até 60 FPS Jogando O benchmark mesmo tá meio pesado aqui São três etapas Se eu estiver tremendo muito, galera Porque eu não tenho um bipé aqui Pra deixar a câmera Estável E aí E aí E aí E aí E aí E aí Realmente agora no tiroteio, está caindo muito a fé. Está de 18F. Está de 18F. Acho que passou a primeira parte. Tem a segunda parte. Não sei qual a diferença, mas acho que vou cortar se... Acho que tem alguma diferença mesmo. Não, não. Acho que basicamente é a mesma coisa. Vou cortar aqui e quando estiver na terceira parte eu volto a gravar e mostrar a pontuação se mostrar, é claro. Volto já. Voltando aqui pessoal, já na terceira parte, na última parte do benchmark. Certo? Vocês podem ver aqui. Seja em três. E vamos ao resultado aqui do benchmark do Metro Last Light. Aqui já abriu uma aba no Google Chrome e aqui tem a Room 0, a Room 1, 2 e o resultado. Aqui tem, ó. Vocês podem ver. Vamos ver se foca. aqui. A câmera foi a 48, mas... o que tem mais... A câmera foi a minha hora. 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 O máximo foi a minha hora. A câmera foi a minha hora. foi 4 gps deixa eu ver mais uma coisinha aqui pra ver se teve diferença das etapas pras outras digamos que sim teve uma um resultado diferente da da zero da 1 e da 2 a que teve mais pontuação de fermi rate aqui foi a 2 com 5.011 então é um resultado aí digamos que bom poderia ser melhor se eu tivesse uma placa de vídeo bem mais superior espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe o que fazer clica no gostei, se inscreva no canal que é pra receber mais vídeos aí do canal e favorize que isso me ajuda bastante na divulgação, beleza? então até o próximo vídeo falou fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí